Raul Felipe de Almeida Oliveira, o mais novo competidor aqui na categoria Mirim com 9 anos. Diz aí Raul, primeiramente qual o seu afelido Raul? Minha filha. Ah é? Quanto tempo você tá aí rodando no skate? Ah, 7 anos. Quanto? 7 anos, tenho 2 anos de idade. E você já participou de outras competições? Já. E como é que foi hoje? Ah, hoje foi meio estranho. É mesmo? E aí, mostra esse skate pra nós aqui. Fala um pouco do seu skate. Pra quem não conhece skate, explica o skate pra nós. Ah, skate é tipo de uma forma que é... ...o dia pra andar. Como é que chama essa madeira aí? Madeira que tem? E as rodinhas? Não sei. Ah, o... Rodinha. Hã? Então tá bom. De onde você é, Felipe? Sou de Sumaré. Raul Felipe, de Sumaré? É. Ah, e você vai participar de todas as etapas? Não sei. Então tá bom. Manda um abraço aí. Como é que é o abraço aí na linguagem dos skatistas aí? Tá... Não sei ainda não. Vamos mentir. Então tá bom. Até mais então, Raul. Daniel Ferreira. Daniel Ferreira. Daniel Ferreira. Daniel Ferreira. Daniel Ferreira. Daniel Ferreira.